Fala meu povo, é o seguinte, a gente jogou esse jogo em live e eu trouxe esse jogo, a gente zerou ele, esse jogo de terror, trouxe num vídeo que eu vou deixar ali em cima no card, ali a gente zerou, só que a gente teve o final ruim. Então, também em live, a gente decidiu junto de tentar o final bom. Esse vídeo é bem curtinho, embora o outro seja um pouco maior, e ele é bem mais rápido. Então se você quer ver o jogo inteiro, até pra entender melhor esse vídeo aqui, dá uma olhada no card ali em cima. Se você já assistiu ou já conhece o jogo, mas quer conhecer o final bom desse jogo, pode seguir, que tá tudo tranquilo, eu passo tudo bem rapidinho e a gente chega no final bom. Se você não conhece o canal, dá uma olhada aí, que eu vou deixar o link na descrição de todos os outros canais, pra você dar uma olhada, e eu te espero em todos os vídeos daqui do canal e também nas lives de lá, beleza? Mas vamos lá, porque esse jogo foi interessante, no mínimo, e esse final também foi bem legal. Eu acho que tinha outro final, não tinha? Provavelmente o jogo tem mais de um final. Sim, porque apareceu o resultado possuído. Vamos tentar o final bom. Vou rezar, vamos lá, eu vou rezar nas três paradas. É isso, né? Pela lógica, é isso. Porque ele está subitamente voltando pra casa, tá? Eu também acho que tem a ver com a reza. Mas pode não ter. Vou tentar ir pros lugares mais escuros, sei lá. Acho que o jogo é muito intuitivo. Então acho que, tipo assim, ele não vai guardar sustinho, entendeu? Acho que se a gente fizer o básico, a gente já vai. A graça é que a gente teve que voltar até aqui, vocês lembram? Aí, ó. 10 iens. Tem um Shire. É certo nessa estrada? Gente, se o jogo mudar, é que é ruim, tá ligado? Se ele mudar os lugares, entendeu? Tá, esse aqui é a escadinha, beleza. Eu não sei se meu olho está falhando ou se está mais escuro do que antes. Provavelmente é meu olho falhando, né? Minha visão já cansando. Tá, começamos de novo. Nós temos que rezar em 3 Shires. Aqui temos um gato, beleza. Poor thing. Hum, não achei nenhum Shire, gente. Sim, vou tentar explorar mais. Aqui tem um. Vamos rezar. Show, temos um. Mano, eu tenho quase certeza que tem um Shire lá pra trás. Que a gente sabe que tem um ali atrás daquela casa. Ali não tem. Tem que ser aqui, mano. Tem que ser aqui. Ah, tem um aqui, ó. Não tem? Ha! Tem um aqui, ó. Show. Tem um Shire aqui. Tem um Shire? Eu não sei o que estou chamando de Shire. Tem um santuário aqui, né? Ah, verdade. Se for um pra cada, tem mais. Verdade. Deixa eu olhar com cuidado. Não vou na confiança que são 3, não. A gente sabe de 3, mas pode ter mais, né? Beleza. Não sei se estão certos. Real, 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 real. Se pá, tem algumas coisas no escuro, sim, viu, galera. O problema é que, tipo assim, você está no escuro, não dá pra enxergar. Não, é labirinto. É labirinto, gente. Não é. Aqui foi onde a gente entrou. Não vou me preocupar em... Tempo de jogo, não, tá? Vamos tentar... Aí, não dá pra ver. Tudo escuro. Esse que é o problema, entendeu? O jogo, ele te direciona. Ah, mais um. Beleza. Já foram 4. Estamos certos? Falta 1, né? Porque eu já estou contando com aquele lá da frente. Então, foi 1, 2, 3. Tá certo, gente? Vocês estão contando? A gente já rezou em 3. E tem mais um atrás da casa. Certinho? Pela nossa conta, são 5 fantasmas. Eu vou lá pra trás, que é onde aparece aquele fantasma do guarda-chuva. Pode ser que tenha um shire ali, eu não tenha visto. Um santuário ali, eu não tenha visto. Não. Tá, eu vou pra casa, velho. Nossa, a gente já pegou o peixe? É daí que vem o cheiro. Não, a gente não pegou ainda. A gente só consegue... Ver. Você disse que estava em casa primeiro, mas trabalhava meio período. Tem um perto dos apartamentos. Sim, tem um perto dos apartamentos. Eu já contava com ele. Mas aí dá 4, falta 1. Entendeu? É, aqui eu já vi tudo. Não tem nem como. O que eu vou fazer é... Eu vou... Eu vou direto pro outro. O negócio de rezar ali embaixo, entendeu? O que eu achei que tinha aqui. Que é ali no canto, né? Isso. Isso faz 4. Eu me sinto um pouco mais quente. Isso não aconteceu antes. É apenas a minha imaginação? Isso não aconteceu antes. Vamos tentar passar aqui na frente. Vamos ver se ela assusta. Não. Tem que ser tudo na ordem mesmo. Ela... Isso não aconteceu antes, hein? De ela falar que... Ah, eu me sinto mais quente. Tá, vamos lá. Agora a gente já meio que sabe o que fazer, né? Qual que era a lógica mesmo? Bata na porta. Sim. Com licença. Acho que a gente bateu todo, sim. Ele não disse que é uma chave reserva em algum lugar? Eu esqueci onde. A gente tem que andar, porque a gente já sabe onde é que é. Lembro agora. Deve ser embaixo do limonheiro. Beleza. Real, acho que não falta um, viu, gente? Chave. Abrimos. Beleza. Vão acelerar o processo, que a gente já sabe as coisas. Então, o que é isso? Acho que vejo algo preso dentro do buraco. Beleza. A gente pegou... O negócio do... Este quarto parece muito bom para um apartamento. Onde a gente pegou o ferrinho mesmo? Foi lá embaixo. Aqui, ó. Show de bola. Vamos puxar. Sim. Vou passar. Não vou ficar lendo a história de novo, não. Vamos direto para o final. E é isso. Beleza. 4 de abril. Tal, 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 tal. Show. A gente já sabe isso. Termina de ler? Sim. Show. Da hora. Agora é um speedrun para tentar o final bom. O relógio não está correndo. Tendo que fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz antes. É tipo... O primeiro papel foi ali. O segundo papel foi lá embaixo. Ah, não. O segundo papel foi na banheira. Eu acho que agora eu não consigo. É porque eu sei onde está, mas... Não garante. Sabe por quê? Porque se a gente não conseguir o mesmo final... Eu acho que em algum momento o jogo vai mudar, entendeu? Acho que em algum momento ele vai mudar. O papel está molhado. Preciso de água para secá-lo. Beleza. Vamos usar o secador. Vamos usar o secador. Sim. Beleza. Se são cinco, quer dizer que rezar para cinco fantasmas. Mas não sei, cara. A gente rezou para quatro. E se o último for para o cara da casa que não morreu na verdade, sacou? Tipo, então ele é um fantasma, precisa rezar para ele. Não sei. Se a gente não conseguir fazer com esses, a gente pesquisa na internet. Porque é o que a gente tem, né? É um speedrun lentinho, sacou? Ali, o cara está ali. Vamos bater na janela. Eu também acho que a lógica é essa de cinco fantasmas. Mas eu não lembro de cinco fantasmas. A gente viu três lá fora e dois dentro, mas... E se for um igual o Galaf falou que é pelo reflexo? Olá, você está bem? Beleza. Boom. É, eu acho que deu bom quando ela falou que rezou também. Eu vou fazer exatamente as mesmas coisas. A gente sabe que a gente vai precisar dessa escada em breve. Ali vai acender. A gente já entra? Não, né? Vamos entrar ainda. Eu já estou tentando fazer as coisas exatamente do mesmo jeito. Mas não dá para lembrar de tudo, né? Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. Porque a gente está pensando que pode ter dois finais. Na real pode ter três. Ou na real pode ter só um também. Espera aí. E o jogo só sacaneou. Beleza. A gente achou mais um. Terminar de ler? Sim. Eu vou... Da segunda vez a gente pegou a escada? Não. Da segunda vez a gente entrou. Então agora eu vou entrar. Eu estou andando só com o shift aberto. Ligado. Pum. Isso são as chaves do carro, né? Só que ao invés de pegar as chaves do carro, eu vou pegar a escada. Pela lógica, quando a gente subir agora, tem um corvo. A gente tem que ir lá no corredor para pegar mais dez iens com o fantasma no guarda-chuva. Ah lá, o corvo já está ali. Da hora. Ah, não, não, não. Não é aqui não. Vamos ver. Beleza. Quarta página. Agora a gente precisa do corvo. Vamos para o carro. A gente pegou o fio do carro, não foi? Esse carro é o de uma tia. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Pera, a gente não pegou... O que a gente pegou lá em cima? Iens? Gente, eu não saquei. A gente pegou iens. Eu tinha achado que a gente ia pegar a chave do carro. A chave do carro é aqui. Agora eu lembrei. Então foi iens, né? Não foi um, não foi outro. No carro a gente pega mais um papel. Eu vou pegar o papel e colocar. Agora eu já estou fazendo uma ordem diferente, né? Quantos papéis a gente já tem? Quatro ou cinco? Perdi a conta. A gente tem cinco, porque são sete. A gente ainda tem o da máquina, que eu vou pegar agora. E ainda tem o peixe. Eu vou pegar o peixe por último. Gente, nós temos um problema aqui. Já era para o espelho estar ali? Acho que não era para o espelho estar ali, não, hein? Hum, isso é estranho. Vejo um papel dentro dos slots. Sem iens. Preciso encontrar mais iens. Sim, nós precisamos. Não vou pegar o peixe, que deve estar aqui. Se bem que eu não conversei com o, né? Conversei com ele, mas vamos lá. Oi, fantasma. Vai ter um susto agora, gente. Cuidado. Pronto. Oitenta iens. Eu esqueci onde a gente pega os outros vinte. Pois é, o espelho só apareceu depois da quinta página. Isso está estranho. Vou pegar o peixe, sim. Eu vou entregar o peixe. Eu pego o papel? Não vou pegar o papel. Vou deixar o papel ali. E vou lá no vizinho ver se a gente consegue abrir a porta. Dá uma travadinha? Não, aqui parece que está tranquilo. Gente. Barulhos. Esse vizinho nunca... Ah, peraí. Falei, ó. Este é... Essa é uma das alterações. Estranho. Teorias? Vou pegar o papel do corvo, tá? Vocês apoiam? Pegar o papel do corvo. Vou pegar. Vai faltar dez. Onde que a gente pega dez? Na máquina lá na frente? Eu esqueci os últimos dez, gente. Esse jogo é um terror terrorífico. Esse jogo é muito bom. A gente zerou quando eu estava com um cagaço imenso. E agora estamos indo. Ah, não. Na quinta página a porta fecha, não? Não. Tem algo muito errado. A porta ainda está aberta. Faltam dez iens. Ah, Deus. E se eu olhar? A porta está aberta. A porta está aberta. Eu acho que não. Tá, nós temos cem iens. Nós olhamos de novo. Tem sangue escorrendo. Este é o momento. A gente entrega, pega o papel e vai. Segue a mesma coisa. Ou a gente tenta fazer alguma outra coisa. Que eu acho que não faz muito sentido. Acho que dessa vez a gente fez tudo diferente. Acho que é só entregar, né? Vamos lá. Eu não vou tentar de novo, não. Vou tentar só essa vez, diferente. Vamos ver o que acontece. A hora da verdade, gente. Último papel. Última página. Não é escapatória. Sim. Eu ligo por ele mais tarde. Preciso chegar em casa. Porta fechada. A porta está aberta. Gente, a porta está aberta. A porta não está mais fechada. E aí? Chave do carro? Vambora? Mesmo depois de sair de casa, senti como se fosse vista por alguém e olhasse para trás. Mas não importa quantas vezes eu olhei para trás. Ninguém estava lá. De alguma forma assustadora. Fui para casa mais rápido que o normal. É isso. Estamos vivos. No dia seguinte, ela vai para a escola. Não há, não está. Não havia sinal de seu assento ou presença. Perguntei-me e perguntei a meu amigo e o professor. Se você não sabe disso, todo mundo diz tudo isso junto. Ou seja, tradução péssima mais. Ela perguntou para todo mundo sobre ele e ninguém lembrava que ele existia. Depois da escola, eu fui para o apartamento novamente. O local onde o apartamento estava foi vendido. Os vizinhos que passavam pareciam estar vendendo há muito tempo. Onde foi o apartamento? E onde ele foi? Ele não era quem eu gostava originalmente? Ela era a menina que ele falava que gostava. Foi tudo um sonho meu? Ela era a menina que ele gostava. Que a mãe falou para ele convidar, lembra? Resultado salvo. Era isso. Ela era a menina que ele gostava. Que ele ficava chamando e tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela viu aquilo tudo. Que não dava para vender, não dava para queimar, não dava para não sei o que. Só que ela rezou em todos os lugares. Então ela rezou para todas as almas. As almas foram embora. O vizinho não entendia se era uma alma ou se não era. Talvez fosse a presença que ela estava falando, tá ligado? Tipo, se a presença ficava ajudando ela para os outros não perseguirem ela. E aí ela conseguiu ir para casa. Só que ninguém mais lembrava do cara. Ninguém mais conseguia. E por algum motivo foi vendido o apartamento. Outra pessoa vai entrar de novo. E vai acontecer tudo de novo. Que da hora, véi. Que top, véi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.